No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo apresenta as qualificações para bispos e diáconos. Nos tempos apostólicos, o cargo de bispo era o mesmo que o cargo de um ancião, um líder. O diácono era o líder que exercia um papel de serviços aos membros da igreja. Vamos agora aqui pensar, citar algumas qualidades dos bispos, que também se aplicam aos diáconos e, por que não, aos membros da igreja. Número 1. Irrepreensível, ou seja, não sujeito à censura. O líder de uma igreja deve estar livre de todo mau comportamento moral. Ele deve demonstrar a sua idoneidade moral. Número 2. Marido de uma só mulher. O que temos aqui é o seguinte, o líder deve ser casado, não deve praticar poligamia ou concubinato e, possivelmente, também está entendido que não pode ser divorciado ou casado de novo. Você pode pensar, isso é exigente demais? Bom, esse é o padrão estabelecido por Deus. Independente de nossa opinião, o bispo, o líder, devia ter um histórico imaculado de fidelidade conjugal para que pudesse ser um digno modelo para seu rebanho. Número 3. Temperante. Não deve beber bebidas alcoólicas. 4. Sóbrio. Deve ser uma pessoa prudente, uma pessoa de domínio próprio. Número 5. Hospitaleiro. O líder cristão deve ser conhecido por ter um espírito acolhedor. Ele deve receber bem as pessoas. Número 6. Apto para ensinar. O ministro de Deus deve estar disposto a ser ensinado e também a ser capaz de instruir a outros nas verdades da palavra de Deus. Seguindo o exemplo do grande mestre, que foi um professor por excelência. Número 7. Não violento. Ou seja, não belicoso, não briguento. Um caráter conciliador e pacificador é uma qualidade indispensável a todo líder da igreja. Número 8. Não avarento. Ou seja, não deve amar o dinheiro. Número 9. Filhos sob disciplina. Os filhos do líder, os filhos do pastor, do ministro, devem demonstrar que respeitam o pai por seu comportamento obediente. Número 10. Bom testemunho. A reputação do líder, do bispo, do pastor na comunidade deve ser de caráter mais elevado do que os outros, de tal modo que mereça o pleno respeito, a plena confiança das pessoas que não pertencem à igreja. O cristianismo perde muito se seus líderes não são íntegros. Bom, tudo isso mostra que ser líder da igreja tem suas vantagens, mas tem mais deveres e responsabilidades do que privilégios, porque o líder religioso é representante de Deus. E isso, amigos, é muito sério. Essas qualidades que foram aqui mencionadas só podem ser alcançadas pela graça e pelo poder de Deus. Bênçãos do Pai para você.